Pronto, TV Ajarquiba aqui na comunidade quilombola de Piaçava, mais uma vez em uma das ações aqui juntamente com o Unisol, estou aqui na minha frente com o Anny e gostaria de parabenizar pela vinda na comunidade e agradecer desde já em nome de todos os sócios e falar com o Anny o seguinte, Anny, o que mais tem te impactado nessas visitas nas comunidades e aqui especificamente na comunidade de Piaçava, juntamente com toda a diretoria aqui da Ajarquiba presente? Primeiro gostaria de agradecer a Ajarquiba pelo convite e dizer que o trabalho de vocês muito nos motiva principalmente num cenário como esse, as nossas visitas provaram que a gente na união dos coletivos na rede de economia solidária iremos sim conseguir não só nos organizarmos na comunidade mas pensarmos também esse novo modelo de economia que seja mais sustentável, mais inclusivo e mais igual e assim, eu saio daqui renovada, sabendo que o compromisso da Unisol é não só organizar, representar mas garantir que essas políticas cheguem às comunidades, principalmente quando a gente discute do processo de desigualdade, ele é um processo excludente, ele é um processo que não traz para as comunidades a representação das suas identidades e aqui no território de Piaçava, nós vamos juntos com a Ajarquiba Pronto, e é isso aí, então o que ficou marcado aqui nessa reunião com a Ajarquiba? O que você pôde identificar naquilo que é a demanda da Ajarquiba Social em relação à agricultura familiar, a parceria? O que Anne sai daqui motivada ou o que Anne sai daqui, por exemplo, sentindo dentro de si? Do peito, do coração? Primeiro emocionada, né? Porque eu acho que vocês conseguiram reunir dentro de um projeto diversas dimissões de debate, né? Primeiro, no debate quilombola, de reconhecimento da sua comunidade, de reconhecimento das pessoas, de reconhecimento da cultura local. Segundo, aplicar esse reconhecimento nas atividades produtivas. E aí há uma transversão...